Ae, nós tá mexendo, quando passa, geral vendo E no baile nós tá como? Tá parando o movimento Põe o placo no bolso, que não cabe na carteira Esperava eu roubar tudo, né não? Menos a cena, você vale o que tem E por isso nós quer tudo, se o dinheiro acabar Os cara vivem de luto É suave ter, ter um VEC trajetor Tá suave ter, acelerar uma XT Ae, arruma um gelo, que o uísque tem de monte Só acalma a fiel, que hoje tá cheio de lança Então tente me entender, sua mente revirou As novinha até parou, quando o meu bonde chegou Todas quer colar com nós, pra nós isso é comum Porque já virou rotina Embrasa de R1, é fácil gostar de mim E eu vou fazer o que? Se o que ela está querendo, é sensação de poder Vem um lance, bem fiel Eu não quero nem saber Porque ela está querendo, é sensação de poder Ae, nós tá mexendo Quando passa, geral vendo E no baile nós tá como? Tá parando o movimento Com o placo no bolso, que não cabe na carteira Esperava eu roubar tudo, né não? Menos a cena, você vale o que tem E por isso nós quer tudo Se o dinheiro acabar, os cara vivem de luto É suave ter, ter um VEC trajeto Tá suave ter, acelerar uma XT Ae, arruma o gelo, que o uísque tem de monte Só acalma a fiel, que hoje tá cheio de lança Então tente me entender, sua mente revirou As novinha até parou Quando o meu bonde chegou Todas quer colar com nós Pra nós isso é comum Porque já virou rotina Embrasa de R1 É fácil gostar de mim E eu vou fazer o que? Se o que ela está querendo, é sensação de poder Vem um lance, bem fiel Eu não quero nem saber Porque ela está querendo, é sensação de poder Terror